E aí galera, a água invadiu tudo aqui. Correria gente, que agonia. O negócio aqui foi feito. Ela agou tudo ali pra cima, tá tudo debaixo d'água. Máquina tentando cercar a água lá em cima e não consegue. E nós aqui, a água invadiu aqui, ó. A máquina tá lá em cima. Correria aqui pra tentar salvar o motor. Jesus! Ali por trás passou o canal que foi feito pra desviar a água do rio. Mas não tá conseguindo segurar a água. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.